Música Dica de show, papel e caneta na mão que o palco Petrobras premia recebe no próximo dia 25 de março, quarta-feira, 21h a cantora e compositora e instrumentista Isabela Taviani no Teatro MET, São Paulo, na Vila Olímpia Um pouco sobre o show O repertório reúne entre outras canções como Luxúria, Sentido Contrário De Qualquer Maneira, mais conhecida pelas fãs como Peixinho e Foto Polaroide, o Arranjos de Rock Do último trabalho, Eu Raio X, a artista mostra a canção do ex-amor Estrategista, as agitadas Norte, a palavra errada e da veia, roquem da contradição A romântica é a canção que faltava e se eu fosse te esperar Além de boa parte do repertório do álbum anterior Foram inseridas canções de médias como a Folk, se assim for, Isabela Taviani mesmo Olha gente, no país das contautoras, Isabela Taviani é uma daquelas que se firmam cada vez mais Tanto na criação de suas canções emotivas quanto na interpretação particular que dá a elas Nesses 10 anos de estrada, artistas se orgulham em dizer que o adicete de sua carreira Foram construídos sobre base sólida de fãs que costumam lotar suas apresentações pelo Brasil E fala, quem divulga e sustenta a minha carreira são esses fãs fiéis Que tanto tem orgulho de apresentar Que coisa linda! Então, Isabela Taviani, dia 25 de março, no Teatro Net E agora, canta pra nós, Isabela! Eu não sabia mais sonhar Eu preferia só ficar sozinha nessa estrada Eu esquecia quem sou eu Eu refletia como o breu Antes da sua chegada Você me trouxe o porquê Me fez sorrir por merecer Me deu seu horizonte Me deu seu horizonte A ponte pra acessar O brilho desse sol em mim E a coisa toda de ruim Se for Acordo antes de você Só pra ver o seu sorriso Só pra ver o seu sorriso Quando abre os olhos E me vê Prova O dia já se iluminou Razões pra ir em frente Eu tenho aos milhões E no café ao meio-dia Você prepara o que eu queria Um beijo acompanhado de ontem Do corpo que eu mal tratei De tanto te querer bem Inacreditável Eu me sinto confortável Ao lado seu É que eu não sabia Que a vida me traria O que jamais me deu O que jamais me deu O que jamais me deu Inacreditável Eu me sinto confortável Ao lado seu É que eu não sabia Que a vida me traria Que a vida me traria O que jamais me deu Minha boca não consegue mais Desgordar da tua pele Da tua saliência Nos teus sais De tudo que emana aqui Quando amor a gente faz E nunca é demais Assim eu pudesse descobrir De onde vem o seu poder Onde mora o seu mistério O seu remédio Prescrito pra me absolver Todo o que ficou Pra trás Inacreditável Inacreditável Eu me sinto confortável Ao lado seu É que eu não sabia Que a vida me traria O que jamais me deu É que eu não sabia Que a vida me traria O que jamais me deu A clínica Vale Verde Foi idealizada Para o tratamento Feminino Especializada Em dependência química Alcoolismo E comorbidades Instalada na cidade De Atibaia São Paulo Tem como aliado Ao tratamento O bem-estar Proporcionado Pelo contato Com o meio ambiente E um dos melhores Climas do mundo Nosso tratamento Abrange período De internação E de ressocialização Em casa de apoio Clínica Vale Verde A Mercantil Volkswagen Você já conhece É a mais tradicional Concessionária Volkswagen de Atibaia e região O que você tem que conhecer agora É a nova Mercantil Tudo novo Para você comprar O seu novo Volkswagen Venha É tudo novo Na nova Mercantil É uma nova Mercantil E a nova Mercantil A Aviação Atiba iniciou seu trajeto em meados de 1956 e desde então vem buscando excelência e conforto, mantendo um canal direto com a população. A nossa missão é transportar pessoas com respeito, pontualidade, segurança e qualidade. Vai ao trabalho? Passear com a família? A Aviação Atibaia disponibiliza serviços de fretados interurbano. São Paulo, Campinas, Jundiaí, Bragança Paulista, Jarenu, Piracaia. Onde quer que você vá, leve A Aviação Atibaia com você!